Olá, amigo do esporte, muito boa tarde. Estamos começando para você mais um programa show de bola aqui no portal Bola do Vale. Nesta quinta-feira, nosso convidado de hoje da Série B do Campeonato Municipal de Tijucas, Vinícius, atacante da equipe do Itatiaia. Vinícius, muito boa tarde. A equipe do Itatiaia, primeiro confronto da semifinal diante do Arizona, vence pelo placar de 10 a 4, dando uma tranquilidade para o jogo de volta. Boa tarde. Boa tarde, Laerte. Boa tarde a todos os telespectadores e webespectadores do site Bola no Vale. É, graças a Deus, deu tudo certo. Conseguimos já fazer o nosso jogo, nosso primeiro jogo, conseguimos fazer o resultado fora de casa, conseguimos abrir uma grande vantagem, que foi muito importante para nós, né, e vamos aproveitar essa vantagem que temos e acredito que, né, respeitando a equipe do Arizona, mas acredito que dentro de casa nós vamos buscar essa classificação para a Série A aí, que é o que o povo do Oliveira todo espera. Nós temos visto aí, acompanhado desde o início, assim que saiu a folha da equipe do Itatiaia, já no papel, o pessoal já dava a credibilidade que a equipe do Itatiaia seria uma das finalistas aí do Campeonato Municipal. Não está sendo diferente o resultado desse primeiro confronto, placar elástico, mas pelas peças que montou a equipe do Itatiaia. Uma verdadeira máquina de fazer gol, o próprio Tiaguinho aí com o Tiago Moresco, com 17 gols na artilharia. Como é que está vendo o entrosamento, além do resultado que a gente está vendo? Alerte, desde quando o João me procurou, né, no começo do campeonato, ah, Vinícius, vamos montar um time, queremos subir para a Série A e tal, né, ele já tinha comentado que o Tiago ia ficar lá e eu achei legal ir jogar com o Tiago, né, até por aí o Tiago teve mais ou menos um jogo parecido, né, que é aquele jogo veloz, aquele jogo, né, então, o Tiago, graças a Deus conseguimos também se entrosar, conseguimos estar dando certo, né, e o Tiago acredito que um entendeu o outro e está dando certo. Quando um dá assistência para o outro, quando um faz o gol, o outro dá assistência, quando o outro faz o gol, é o outro que deu assistência e o time realmente está forte, é um time que está focado, é um time bem unido também, é, a gente vem nas festas, vem no próprio, dentro do grupo, no vestiário, é um time que está focado e realmente a gente veio, eu acredito que desde o campeonato como favorito mesmo, né, e estamos fazendo por merecer também, temos oito jogos e oito vitórias, né, oito ou sete jogos só de vitórias, estamos 100%, e acredito que vamos tentar, se não ser campeão, né, como eu falei, buscar o acesso para a Série A. Bom, na tua visão, apesar de um resultado elástico, vocês vão enfrentar novamente a equipe do Arizona, do técnico Jair e do Maicon, e como é que está essa preparação agora? Joga dentro dos seus domínios, vão enfrentar a mesma equipe, o campo é menor, qualquer lance lá na área já é perigo de gol, cuidado especial? Sim, sim, claro, cuidado sempre, a gente está entrando sempre focado, né, como eu falei, estamos respeitando todas as equipes, os dez primeiros minutos, o seu Valmour sempre fala, né, vamos estudar o adversário, vamos tentar marcar mais, vamos tentar segurar, né, o jogo para analisar a partida. E, claro, que nós vamos respeitar o Arizona, vamos, óbvio, que vamos jogar para segurar o resultado, a vantagem que nós já conseguimos, né, fazer nesse primeiro jogo, mas também, não é nada do que a gente não vem fazendo até agora, né, eu acredito que nós vamos jogar o nosso futebol, vamos botar a bola no chão, como que a gente vem fazendo até agora, e acredito que tem tudo para dar certo. Você já teve um confronto com a equipe do Arizona, e esse resultado é para chamar atenção nesse confronto novamente? É, o primeiro jogo foi um pouco mais complicado, assim, né, a gente saiu atrás no resultado, saímos atrás no marcador, conseguimos buscar a virada, e, como eu falei, foi um jogo que fomos felizes, conseguimos botar a cabeça no chão, conseguimos aplicar o nosso sistema de jogo, né, que é o que a gente está tentando fazer desde os armistosos, que é seguir um padrão de jogo, botar a bola no chão, tocar, e manter a posse de bola, tentar fazer o que a gente está tentando, e está dando certo até agora. Peças importantes da equipe Tatiaia, sem querer menosprezar os demais, mas nós temos observado, Neto Volante jogando muita bola ali no desarme, nós temos o próprio Tiago, que é o homem gol do campeonato pela Série B, duas peças novas, Matheus e também o Jerônimo, temos ali o André, uma nova aquisição aí para a equipe do Itatiaia, o Tiago Moreira, que a gente já comentou, o próprio goleiro Wagner nessa ascensão, às vezes entrando o Ricardo, ou seja, um time completo, entrosado, e que está dando segurança e já se preparando aí para essa final, para essa semifinal. Sim, sim, é, ó, o Jerônimo e o irmão dele, o Matheus, apareceram agora no campeonato, é o primeiro ano que estão jogando, e surpreendeu todo mundo, né, acredito que eles são os destaques, o Tiago, né, a qualidade do Tiago como jogador é indiscutível, né, um jogador veloz e humilde sempre também, então, o André, para mim eu não conhecia o André, o André foi uma surpresa, vem se destacando, vem jogando bem, vem, né, vem fazendo os gols, vem dando resultado, e como, e como tu mesmo falou, também temos o Fernando, né, que também ajuda, está entrando, está entrando bem, o Romário, está entrando, está entrando, está entrando bem, quando ele pode jogar, o Buiú também entrou agora, fez dois gols, então, eu acredito que o time está, como eu falei, está bem unido, e sim, é, tem segurança, eu acredito que o time, o Wagner, passa segurança para o time, eu acho que, então, está tudo certo para ir para a final, sim, acredito que sim. O que o presidente Joel tem falado para vocês, o técnico Valmor, agora na preparação dessa semana, hoje é quinta-feira, vocês já vão estar aí, tem sexta, sábado, final de semana chegando, se preparando para um jogo que pode levar e entrar para a história do Itatiaia, uma final e, na dispusa de um título, e subindo para a Série A novamente. Sim, o Ler, a gente até, nas festas, a gente até brinca, o pessoal do Oliveira, eu acredito que eles devem, até feliz, porque, imagina o Itatiaia, na semifinal de um campeonato municipal, sem ganhar nenhum cartão vermelho, sem ter nenhum problema com nada, né, de referente a árbitro e tal, então, a gente até fala, é um pessoal guerreiro, um pessoal batalhador, eles são, né, italianos, então, eu acredito que está todo mundo feliz, o seu Valmor, né, tenta passar tranquilidade para nós, sempre antes do jogo, ele, o Tonho, o Tonho sempre faz uma prelição ali, a gente se une antes de começar o jogo, o Tonho, né, passa, passa, tenta passar tranquilidade ali, ele tenta deixar todo mundo, né, focado no jogo, e o que o seu Valmor sempre fala para nós, é jogar o nosso futebol, fazer aquilo que a gente vem fazendo mesmo, e a preparação, acredito que seja essa, todo mundo se preparando dentro do que pode, na semana, se poupando o máximo, e vamos tentar chegar nessa final aí, né, e vamos, vamos com tudo para cima, vamos ver o que que dá. Nesse primeiro jogo de ida, tu conseguiu fazer dois gols, no placar 10x4 para a equipe Tatia, e adiante da equipe do Arizona, voltando a fazer gol, Vinícius. É, que bom, que bom, fico feliz também. É, o gol acontece, é como eu te falei, né, e o Thiago e o André ali, o trio ali, é bom que a gente está bem entrosado, um olha para o outro e se entende, e o gol, eu acredito que acaba acontecendo, o meu primeiro gol no jogo, foi feliz o Moni, né, o Jerônimo, ele levou uns três ou quatro pela linha de fundo, e conseguiu cruzar, eu estava ali, empurrei para dentro, mas é, tinha que estar lá também, né, se não tivesse ninguém, ela passava direto. Então, que bom que os gols estão acontecendo, que bom que o Thiago está podendo ser o artilheiro da competição, então eu fico feliz por todos, e acredito que, que focado dessa forma, a gente vai conseguir dar um bom resultado para o pessoal do Oliveira. Bom, eu quero desejar sucesso para você, desejar sucesso ao Tonho, ao Valmor, ao presidente Joel, ao torcedor, e dizer, e parabenizar, pelo Belenção Futebol que tem apresentado, eu tenho acompanhado o primeiro jogo dessa semifinal, e realmente, a equipe Itatiaia é uma equipe muito entrosada, merecedora, 100% de aproveitamento, e com uma disciplina extraordinária. Então, eu acho que é um momento novo para o Itatiaia, um plantel novo, aliado aos morescos, aliado a todos aqueles que vestiram a camisa Itatiaia, então, já sucesso para você como pessoa, como jogador, a gente te conhece, irmão do Léo, e que vocês possam ter sucesso aí em 2013. Bom, obrigado, Laerte, o espaço do futebol do Vale vem dando ao futebol de Tijucas, é importante para todos, e, desde já, tenho a agradecer o pessoal do Oliveira, que me deu essa oportunidade também de estar mostrando um pouco do meu futebol, é um pessoal super educado, um acolhedor, trata bem as pessoas, então, só tenho a agradecer, eu acredito que foi um ano feliz, um começo de ano feliz, tomara que a gente consiga dar continuidade a esse trabalho, e é isso aí, eu acredito que tudo vai ser 100% esse campeonato. Ok, nós conversamos então com o Vinícius, atacante da equipe do Itatiaia, nós vamos ficando por aqui, voltamos amanhã, na sexta-feira, com mais esporte para você. Um abraço a todos e até lá.